Bem-vindo ao canal Brones e Drones. Hoje o nosso passeio é por mais um bairro da capital paranaense. Dessa vez estamos sobrevoando o bairro Cachoeira, o qual lhe contarei um pouco da sua história. Seus bairros limítrofes são Abranches, Barreirinha e Santa Cândida, e o município de Almirante Tamandaré, que em breve irá aparecer aqui no canal também. As primeiras notícias da região do bairro Cachoeira apareceram em 1733, quando o capitão Antônio Rodrigues Seixas e sua mulher Maria Soares Paz fundaram o primeiro sítio nessa região do planalto curitibano. Mais tarde, outros sítios de propriedades das famílias Carrascos dos Reis, Siqueira e Veloso foram se estabelecendo na região. O nome Cachoeira foi devido ao fato que antigamente o cotidiano das moradoras da região baseava-se em lavar roupas na pequena cachoeira que havia ali por perto. O bairro pertenceu, no início, ao município de Almirante Tamandaré. Por isso, ainda hoje existem os bairros Cachoeira de Curitiba e o Cachoeira de Almirante Tamandaré. Deixe o like para nos apoiar e, claro, comente aqui embaixo o que está achando do bairro. Mora nele? Já o conhecia? Ou o visitou? E, claro, ideias ou sugestões de vídeos é só deixar aqui também. Sempre responderemos a todos vocês. No bairro localiza-se a nascente do rio Belém, que praticamente atravessa toda a cidade de Curitiba. No nascedor do rio existe uma pequena área de lazer, chamado Parque Municipal Nascente do Belém. Porém, não conseguimos imagens por ser proibido o voo de drone naquela região. A principal via do bairro é a Avenida Anitta Garibaldi. O bairro Cachoeira vem evoluindo e se urbanizando. Ruas sendo asfaltadas e construções aparecendo por todo lado. Porém, em relação a outros bairros de Curitiba, a região ainda sofre com a falta de infraestrutura, como podemos ver nas imagens, algumas ruas ainda sem asfalto. Por hoje é isso. Agora deixo outras duas sugestões de vídeos para vocês. Um passeio pela linha verde, a qual corta Curitiba, e um passeio pela BR-277 Sentido Praias. Até mais! Tchau! 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 Tchau!